Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Ame quem te ama, quem tudo faz pra não te perder Ame quem te ama, quem nunca mais irá te esquecer Oh se você me deixar, meu coração vai parar Eu vou morrer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Oh meu amor, não faz assim Porque a felicidade e o paraíso está em você Oh meu amor, eu vou morrer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Oh meu amor, te amo assim Oh meu amor, te amo assim Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Volte pra mim, não faz assim Volte pra mim, não faz assim Amém